O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na quarta-feira que o seu país continuará a apoiar o Israel na guerra contra o Hamas. Autoridades de Gaza disseram na quarta-feira que 471 palestinianos foram mortos e mais de 314 feridos numa explosão em um hospital na faixa de Gaza. China, o presidente Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin saudaram o aprofundamento dos laços bilaterais na quarta-feira durante uma reunião em Pequim. Autoridades ucranianas disseram na quarta-feira que um ataque de mísseis russos na cidade de Zaporizhia matou pelo menos duas pessoas e feriu outras cinco. Líderes da Bélgica, Suécia e o chefe executivo da União Europeia prometeram na quarta-feira reforçar as fronteiras da União Europeia e melhorar a segurança depois de um requerente de asilo da Tunísia ter matado dois adeptos de futebol suecos.